Não interessa qual é a sua atividade profissional, nem em que mercado você atua, você precisa saber se comunicar. Já pensou você saber exatamente como se portar nas interações que são importantes para você profissionalmente? Saber o que falar, como reagir, como trazer o melhor das outras pessoas para a discussão. Pode ser um bate-papo de corredor, uma reunião, apresentação de uma ideia, venda de um produto, um feedback, uma avaliação, qualquer coisa. A comunicação humana de alta performance vai te ajudar a atingir o teu objetivo. Do storytelling corporativo, estratégias de conexão, inteligência comunicacional, a neurociência da conexão humana, comunicação não violenta, como fazer palestra, o que é inteligência emocional, o que é inteligência social. Toda quinta-feira, 19 horas, tem uma aula completa e aprofundada de algum tema ou área de comunicação humana de alta performance que você pode assistir. Eu sou o Márcio Mussarella, esse aqui é o Comunicar é Preciso e eu estou te esperando aqui, na Live Class.